Racibe Harbi, candidato a prefeito de Dourados pelos republicanos, teve 11.410 votos, surpreendendo muita gente sendo o terceiro candidato mais votado, Racibe. Qual que é a mensagem que você recebeu dessa eleição? Primeiramente agradecer os nossos 11.410 eleitores que acreditaram no nosso projeto, levaram nossas propostas adiante e essa mensagem que eu recebi com satisfação e muita surpresa também. Nós tivemos voto em todas as sessões eleitorais de Dourados, 18ª, 43ª Zona e a responsabilidade nossa só aumentou com esses votos terceiros colocados. Eu brinquei com meus candidatos vereadores e falei que nós subimos ao pódio, mas também agora é acreditar na administração do prefeito eleito, torcer para que dê resultado, porque agora acabou o processo eleitoral, não temos mais concorrentes, adversários, acho que todos querem o bem da cidade e assim como os meus 11.410 eleitores também estão torcendo aí para uma boa administração do próximo prefeito. Republicanos eleva um candidato a vereador na Câmara. Exatamente, temos aí uma surpresa que de manhã hoje está sendo recontado os votos aí no tribunal, podemos ter acesso aí a segunda vaga e alguém pode perder uma vaga. Estou dando aqui em primeira mão para vocês e temos um vereador eleito, Fábio Luiz, o republicano passa a ter voz na Câmara Municipal e também fará a diferença assim como nós fizemos no processo eleitoral e dar credibilidade, dar mais garantia para o partido vir mais preparado em 2022 também, teremos candidato a deputado estadual e deputado federal e retornaremos em 2024 com uma chapa mais forte para o vereador e dobrar o número de vereadores aí em 2024. Com relação a deficiência, pelo menos o sistema financeiro foi bastante complicado para o republicano. Enorme, enorme, as nossas pernas não chegou onde nós queríamos chegar, tivemos pouco respaldo aí da estadual, da nacional, mas isso não impediu da gente firmar o propósito de que era ter uma candidatura diferente do que vinha acontecendo em Dourados e não colocamos à disposição da população. Temos que entender que é democracia e infelizmente temos que aceitar também que é preciso sim uma estrutura financeira mais rígida, mais sólida para que a gente possa trabalhar com nossos candidatos. Tivemos dificuldade com nossos 28 candidatos, então é preciso sim fazer uma discussão dessa reforma política do ponto de vista financeiro, doações de empresas, doações de pessoas físicas. O eleitor não está acostumado ainda, o brasileiro, a fazer doação física, então nós precisamos resgatar isso e batalhar sempre e tirar a poeira aí e preparar para o futuro. Você falou do projeto dos republicanos, e o projeto pessoal do RACIB é 2022, que é nosso compromisso com o partido, que independente do resultado que nós tivéssemos aqui, seria um braço, um pequeno passo para 2022. Então o RACIB estará de volta em 2022, ou estadual ou federal, tem nosso vereador também que precisa ser ouvido, nós vamos sentar, nova comissão da executiva municipal, a nova da estadual, nós já iremos planejar aí as eleições de 2022, que eu posso garantir que Dourados terá um candidato do republicano a deputado federal e um candidato do republicano deputado estadual.